Olá pessoal, olá gente linda, muito bem vindo a mais um canal, a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou mostrar para vocês uma mesa montada para o lanche da noite, tá gente? Nós vamos... preparei um lanche aqui maravilhoso, então estou mostrando aqui para vocês como montar ou como eu monto a mesa do nosso lanche da noite Quero começar mostrando para vocês a beleza dessa toalha, gente, olha que coisa linda Essa aqui foi bordada à mão por uma artista aqui da nossa cidade Olha que coisa linda, né? Que luxo o bordado dessa toalha E eu tenho ela assim com muito amor, com carinho e uso em ocasiões especiais Hoje eu como o nosso lanchinho da noite, né? Olha que legal essa aqui, essa toalha, gente Uma toalha muito bacana para você estar usando aí em aniversário, né? Fecha de final de ano e outras coisas mais E agora vamos à montagem da nossa mesa Mas antes de começar o nosso vídeo Já peça o like de vocês, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito Se já foi inscrito, nós muito obrigada Obrigada por vocês disponibilizarem o tempinho Assistir os nossos vídeos, compartilhar E deixar aquele comentário que só nos ajuda a ir mais adiante, né? Então bora lá para a nossa montagem Para a organização aqui da nossa mesa poste Então fora o lanchinho de hoje Eu estou usando aqui Esses talheres, né? Que já usamos no final de ano E nós compramos na Amazon E foi assim um preço maravilhoso, gente Eu amei esse site Ele é muito bom para comprar E vocês podem estar comprando aí sem medo Porque chega tudo direitinho, né? Nós não somos taxados de jeito nenhum E o meu veio certinho, não teve problema Vamos colocar aqui Amassando nossos talheres Colocar aqui do outro lado Então, gente Nada como uma mesa posta, né? Para a gente fazer uma boa dedicação Com a nossa família Para a gente passar a gente toda trabalhando Então, voltando aqui, gente Essa nossa mesa aqui é de quatro lugares Ela é pequenininha, né? Mas a gente usa só nos três Então É... Estou colocando aqui essas Vou usar aqui também esse Esse aqui, ó Daquele tchan, né? As cores Que lindo Então, gente Olha a alimentação A gente Bebe muita água, né? Eu particularmente tenho que beber muita água Porque Nesta semana Me deu crise Que cálculo renais E foi Uma semana horrível Para mim Então Eu tenho que usar Bastante água, né? Vamos ver Essa nossa mesa aqui Encontrar todas as coisas Que temos para montar Temos aqui Coca-Cola, né? Porque Na maioria daqueles Que adora Coca-Cola, né? Amorei Daí é um... Peguei no pé Suco de jabuticaba Peguei no pé Pizza, né? Nós temos pizza Quero ver essa mão Colocada aqui Esse também, gente Isso aqui é crepe Né? Esse pequenininho São brotinhos de pizza Que é uma delícia E fiz também o crepe É um salgado Aí, né? Gente, tudo que eu estou mostrando aqui Já tem receita aí no canal Então, esse aqui é o crepe Que você pode estar fazendo doce E salgado, né? Esse daqui eu fiz todos salgados Vamos colocar aqui Esse aqui, gente É tapioca, né? Para quem não conhece A tapioca Ela é feita da goma Da mandioca Aqui no Nordeste E é uma comida muito usada Pelos nossos irmãos E primeiros habitantes da terra Né? Os índios Então, a gente Eu fiz de coco E fiz ela com banana E queijo também Coco, banana E queijo E temos também O bolo, né? O bolo é É pulpo, né? É a massa pulpa Que a gente tem aqui Também é feita da mandioca Faça por um processo Um pouco Bem demorado E é uma delícia Então, vou colocar ele aqui Então, é isso aí, gente Essa é a nossa mesa A minha mesa posta, né? De lanche da noite Seria lanche da tarde Mas já escureceu Mas não tem problema Então, é isso aí Se você gostou do nosso vídeo Gostou dessas imagens Da nossa mesa posta Já deixa aquele like Se inscreva no nosso canal Se você não é inscrito Se você já está inscrito Nosso muito obrigado, né? E é isso aí, gente Não esqueçam de deixar o nosso like O like é muito importante Para o crescimento do nosso canal, gente Deixando o joinha Vocês estão dizendo A plataforma do YouTube Que vocês estão gostando Dos nossos conteúdos E aí a gente fica animado E postar mais vídeos pra vocês, né? Então, aquele abraço Aquele beijo E fiquem com as imagens Da nossa mesa posta Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau